Jogos Germânicos e a clássica e temida Rodobaca Calçado versus Pés Descalços O duelo para a eternidade, a disputa mais aguardada dos últimos 12 anos Equipe Azinha de Porco contra Canecos de Plantão O desafio, beber 750ml de chope com canudinho até o final Eu disse, não sobrar gota sobre gota Depois é partir para o bastão E aí, girar, girar, vai girando Ah, para que eu já estou até passando mal, que isso? Ô Junei, alinha isso aí, meu Chegou na batata e bebe Mas bebe água Será que o Junei, um dos maiores vencedores dessa competição Consegue superar a alta tecnologia dos tênis da equipe Azinha de Porco? E todo o equilíbrio que ela não tem? Atenção e de primeira, por favor Coloca um replay aí Esse sim merece ver de novo Como é que é a sensação de fazer uma prova dessas em 1 minuto e 54 segundos? Tem como fazer isso? Tem, é muita adrenalina É muito bom O ruim é só a batata ali pegada na água Mas a batata eu estou acertando de primeira Isso é normal Meu avô é bochador Aprendi com ele Bom, a ideia então é buscar aproximar os jogos das atividades que as pessoas que moram no interior fazem Então cortar lenha, serrar lenha, são atividades que eles fazem no dia a dia Pegar galinha, pegar porco Então a ideia das provas é aproximar o máximo possível da cultura do pessoal que mora no interior O complicado é para quem não está muito acostumado com essa tradição e a participar dessa tal de rotobá Mas tem muita atividade emocionante Dá uma olhada na corrida de carroça E na sutileza na hora do pit stop Sai da frente senão eles se estilhavam junto Mas o final da 12ª edição desses jogos de estrela ainda reservava Tem que ter bastante disposição Tem algum tipo de preparação, aquecimento, como é que é? Não, tem que ser pique E tem que conseguir tentar fazer com que a galinha não fosse Tem que tentar conseguir não assustar ela Tem como não assustar uma galinha correndo atrás dela? Olha, eu já faço essa prova há alguns anos E consegui ficar em primeiro lugar algumas vezes É, não assustar a galinha Quem pegar mais as graciosas aves, leva a prova Achou que já viu tudo? Então olha que coisinha querida O cheirinho então E corre irmão, corre que isso aí é a prova mais aguardada Corrida para pegar o javali E tô pra te dizer que só deu javali Atenção e opa Atenção e rolê No fim, quem ganhou mesmo, claro, foi a galera